Oi gente! Há quanto tempo! E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco pra vocês porque a gente parou de gravar vídeo, de postar conteúdo e essas coisas É... Bom gente, vai ser um vídeo rápido mas antes de tudo, já se inscreva no canal e deixe o like, tá bom? Pra nos ajudar, muito obrigada aí pelos 500 inscritos a gente tá quase chegando aos 600 então se você ainda não for inscrito já se inscreve e segue a gente lá no nosso Instagram que vai tá aqui na tela Bom gente, a gente vai compartilhar agora né amor, algumas coisinhas com vocês, muito essencial o motivo que a gente tá sem postar vídeo e uma coisinha que a gente tá pensando em fazer que é o que amor? A gente tá pensando em mudar o nome do canal tirar o Casava Lua e a gente tá pensando em colocar o nosso nome É, a gente tá pensando em colocar o nosso nome Por que gente? A gente andou dando uma olhadinha nesses últimos dias que a gente tava sem postar vídeo e a gente viu que tem um outro Casava Lua aqui no Youtube Não sei se vocês já viram Não sei se vocês já viram Vou até comentar aqui embaixo se vocês já tinham notado isso Aí a gente viu que tem um outro casal chamado Casava Lua Então, o direito é nosso né de mudar, por quê? Porque quando a gente chegou no Youtube já tinha, acho que alguns vídeos deles né Então, eles criaram o canal antes da gente Então, por direito é a gente que tem que mudar pra não ficar os dois canais iguais né E aí gente, o que é que vocês acham disso? A gente deve mudar ou a gente deixa desse jeito mesmo? Responda a gente ou aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram É, nos ajudem agora vocês que nos acompanham O que é que vocês acham? A gente deve mudar o nome do canal e colocar o nosso nome, Matheus e Luiane Ou vocês tenham outra ideia de nome que também ficaria super legal É Porque particularmente, eu acho que fica um nome um pouco grande né Matheus e Luiane Porque o meu nome é grande e o de Matheus também não fica atrás né Então, qual é uma outra junção que vocês acham que daria certo? Comentem aqui no vídeo, por favor, pra nos ajudar, tá bom? E outra coisa, é o motivo mais ou menos que a gente tava sem postar vídeo amor Explica A gente tá sem postar vídeo por motivos que a gente sem conteúdo de vídeo A gente tava meio desanimado esses dias A gente passou dois meses parados E também teve... Pandemia que eu trabalho muito A gente tem que tentar fazer vídeo pra vocês mas não conseguia gravar e tal Aí agora... Agora vai dar certo, a gente vai voltar Gente... Vou voltar e gravar esse vídeo pra você hoje, dia 26, na sexta-feira Então gente, o principal motivo é que o Matheus tá trabalhando agora... E ele tá trabalhando até dez e meia da noite Então por isso que ficou muito complicado, a gente tá gravando um vídeo Hoje a gente tá gravando, a gente consegue gravar porque ele pegou uma... Como é que chama amor? Tá na folga de outra pessoa, né? É, eu entrei na folga idealmente, ele fica de nove horas até seis e... Sete e vinte Sete e vinte Sete e vinte Chegou sete e vinte Eu fiz os cálculos sete e vinte Eu fiz os cálculos sete e vinte Eu fui muito perto Mas saiu de lá sete e dez Tá no amor Então gente, mas enfim Então é por esse motivo que a gente tava sem gravar vídeo E também porque, gente, eu vou explicar melhor um pouquinho pra vocês Vou ser breve, tá? Eu não morava na minha própria casa, né? A gente morava com minha tia, no caso Que é a casa da minha avó Mas minha avó faleceu A gente ficou passando um tempo lá Por conta do falecimento da minha avó Pra mim não ficar sozinha e tudo Então minha mãe foi morar lá E agora, né? Chegou a hora da gente vir pra nossa casa Voltar pra nossa casa Então vai ser bem mais... Vai ser melhor pra trazer conteúdo pra vocês Por quê? Prestei atenção Lá, quando eu morava com a minha tia É muita gente, né? A família é grande Então é muita gente Sempre tem uma pessoa conversando E vocês sabem que câmera, áudio de celular Capta tudo, né? Principalmente essa chuva agora que tá Tá chovendo e tem uns calor também Passando na rua E não tem chuva aqui no corredor É, então... Mas é isso Aí sempre que a gente ia gravar vídeo Era muito complicado Porque sempre tinha alguém conversando E a gente ficava com receio, né? De repreender Porque todo mundo tem direito de conversar e tudo Então a gente acabava nem gravando um vídeo, né? A gente não... Então deixa entrar depois O vídeo vai ficar com muito barulho E outra coisa Aí quando deixava fazer coisa Nunca gravava Aí entra e gravava É... E passava... É... Aí a gente ficava com um problema, né? De cenário Ah, amor, aqui tá escuro Tá passando carro e tudo Mas agora se Deus quiser vai dar tudo certo Porque Deus tá abençoando Mas Deus tá trabalhando E aí em breve também eu irei trabalhar Então tudo vai melhorar pra gente E... Futuramente a gente vai encontrar mais algumas novidades, né? Mas enfim, gente É mais ou menos isso Tá? O intuito desse vídeo é mais conversar um pouquinho com vocês Mas dizer que agora a gente está de volta Vamos tentar postar pelo menos um vídeo por semana Isso E gente, nos motivem deixando like Que a gente sabe que vocês estão gostando do canal Se esse vídeo chegar a 10 likes E a gente vai postar 2 vezes na semana É 2 vezes, não Eu acho que ficou um pouco mais complicado, né? Fica muito difícil Chegar a 50 50? Ah, tá 50 50 é muito like É sim Porque tem que ficar na volta É... Porque a gente tá 2 ou 3 meses sem postar Então a gente já perdeu muita audiência de visualização, né? Engajamento Então é isso Eu tô compartilhando com seus amigos É... Sai divulgando em grupos daí que família Família, escola, sei lá o que Pois é Só isso, né, amor? Que a gente tem pra falar? Só Mas o principal do vídeo desse vídeo é o nome do canal Que a gente tá pensando em mudar Eu sei que vai ficar complicado Porque a gente já tem Instagram O nosso e-mail também já nesse nome A gente tem até TikTok TikTok A gente tá complicada Se você não consegue O que vocês acham? A gente deve mudar ou a gente continua com esse nome? Sem problemas Porque o outro canal A gente já tá mais avançado um pouco do que eles, né? E eles também não são muito ativos, né? Já tem um tempinho que Param de postar vídeo e tudo Assim como a gente Tem mais? Tem? Tem Tem, né? Pois é, gente Então, por favor, nos ajudem Com isso A gente deve mudar E se sim Qual o nome? Esse vocês acham que fica ruim, né, Matheus e Cunhas? Eu acho que convém Só que ela acha que é muito grande Eu acho um pouco grande Mas fica bem bonito na nossa placa de 100 mil inscritos Pois é Então foi isso, gente, o vídeo Se Deus quiser Beijão Deixa o like E até a próxima Pega a gente no Instagram, tá bom? Tchau E deixa a ideia de vídeo aqui nos comentários Eu quase tô entendo já Tchau